Payfax, crazy for money O amor que eu sinto por você, eu faço o inferno virar céu O diabo de cupido, isso é o servo de meu réu Você deseja o meu, eu sei que sou desejo seu Eu era um tanque-froga, o que será que aconteceu? Eu te quero, você mudou a minha história Saudade, eu sinto de você, isso é toda hora Meus pensamentos só me levam a você Já não dependo da loucura, agora eu tenho o que fazer Quem me faz feliz, como você me faz Não na estrada e o funk, eu já desci pra trás Porque seu beijo me completa, seu carinho é gostoso Na cama é perfeito, fomos feitos um pro outro Nada é capaz de descrever o que eu sinto Amor, de verdade não é falado, é sentido Eu gosto tanto de você, eu morreria por você Se você foi pro inferno, eu vou com você só pra te ver Se o mundo me pudesse, eu gritaria bem alto Eu te amo, eu te quero, eu te desejo meu amor Casa comigo, fica comigo a vida toda Eu serei um bom marido e você minha linda esposa Minha razão para viver Minha razão para rimar Meu desejo é você Meu desejo é você Meu desejo é você Meu desejo é você Ficado de amor, pra mim é desejo Ficado de amor, é carinho e respeito Ficado de amor, é o que eu sinto no peito Ficado de amor, pra mim é você Ficado de amor, pra mim é desejo Ficado de amor, é carinho e respeito Ficado de amor, é o que eu sinto no peito Ficado de amor, é você e eu perfeito Estou vivendo com prazer sem disfarçar o que eu sinto Se tiver grita bem alto, bem alto, eu grito Ser que te amo é pouco, dizer que te quero é pouco Ser que te adoro é pouco, nós fomos feitos um pro outro Eu te amo, aham, você tem tudo que eu preciso Você é a inspiração das palavras que eu rimo Eu sempre falei que se apaixonar é papo de liso Eu estava errado, é para você que eu vivo A gente se combina, a gente se completa Graças a você, minha vida agora é certa Não tenho mais destelos, problemas foi embora A solidão e a carência já tem bate na minha porta Ficado de amor, pra mim é desejo Ficado de amor, é carinho e respeito Ficado de amor, é o que eu sinto no peito Ficado de amor, pra mim é você Ficado de amor, pra mim é desejo Ficado de amor, é carinho e respeito Ficado de amor, é o que eu sinto no peito Ficado de amor, é você e eu prefeito Não sou mãe de nada, mas você é meu futuro Só você e eu, com o amor maior do mundo Sou aspirante do sentimento do amor Mas o amor é bem supremo, tô dizendo sem caô Quando ela me abraça, tudo fica perfeito Faz carinho, é meu corpo e finaliza com um beijo Gostoso, tão doce, com sabor de mel Que faz eu ver estrelas e viajar pro céu Quase todas as garotas, penso em me ter Mas entre todas elas, eu escolhi você Por isso me declaro, aqui nessa canção E tudo que eu disse foi mesmo de coração Significado de amor, pra mim é desejo Fricado de amor, é carinho e respeito Fricado de amor, é o que eu sinto no peito Ficado de amor, pra mim é você Ficado de amor, pra mim é desejo Ficado de amor, é carinho e respeito Ficado de amor, é o que eu sinto no peito Ficado de amor, é você e meu perfeito Atravente e fascinante, perfeita e encantadora A tona dos meus sonhos, derrubante e sedutora Simpática, linda e muito sincera Amiga, amante e a mais singela Como é possível, você é a única Eu só quero você e te compor em minhas músicas Tayfox, apaixonado